Então, começando a falar sobre o contexto do setor de telecomunicações no Brasil, a gente elegeu aqui evolução da telefonia móvel. A gente vê que de 2006 para 2014, esse mercado cresceu muito, a nossa cobertura atinge todo o território nacional. As áreas mais escuras mostram justamente como é que o Brasil tem conseguido aumentar a penetração. Nesse período, a gente cresceu em 145% a penetração do serviço e hoje a gente tem 1,36 aparelhos por habitante. Um fenômeno importante que acompanha esse aumento da penetração móvel é a mudança que a gente tem no tipo de aparelho, no tipo de equipamento. Os smartphones avançam muito, o Brasil já é o quarto maior mercado de smartphones do mundo. Espera-se que até o final de 2014 a gente atinja 20% da população brasileira com esse tipo de equipamento. O que vem a reboque disso é uma transformação no tipo de uso que o cliente faz desse serviço. Aumenta muito a experiência dele. A gente agora então expande de maneira mais vertiginosa ainda banda larga. Ontem a gente viu que a gente já atingiu 170 milhões de acessos em banda larga. Aqui a gente está mostrando os dados até julho para conseguir quebrar o que dessa banda larga já é por 3G, já é por 4G. Um crescimento de 60% em 12 meses, enquanto que a banda larga cresceu 50%, considerando ainda 1,65. É mais porque a gente já está com 170. E já estamos desatualizados daquilo que a gente mostrou ontem, porque esse número cresce continuamente. E a gente espera que essa tecnologia de 4G cresça ainda mais de importância. O que fica de recado? O esforço de massificação do serviço de telecomunicações é constante, dado que a tecnologia avança continuamente. Então a gente expande telefonia móvel com voz, agora a gente tem telefonia móvel, voz e dados. 4G já, a última fronteira crescendo de espaço. E o que torna esse uso cada vez mais intenso, dado que a experiência do usuário com o smartphone é muito mais ampliada. Isso tudo se consegue com muito investimento. Aqui a gente tem nos gráficos de barra os investimentos anuais em valores nominais, mostrando uma reta contínua aqui, que mostra uma aceleração, uma velocidade crescente. Olhando o nosso último ano disponível, 2013, contra a média dos últimos cinco anos, para o setor total de telecomunicações, a gente investiu 14,1% acima da média dos últimos cinco anos. Se a gente quebrar só a telefonia móvel, a gente também tem esse crescimento contínuo, muito expressivo, e também o último ano superando a média dos últimos cinco anos. Isso tudo dá um peso, uma relevância significativa para o setor de telecomunicações na economia. Esses slides aqui também já foram apresentados no ano passado, vale a pena a gente trazer aqui, porque ele casa muito com o modelo novo que a gente vai apresentar para mostrar justamente o efeito difusor que telecomunicações tem na economia brasileira. Ele representa, a receita dele representa 4,7% do PIB, e se a gente faz um modelo chamado matriz e sumo produto, em que a gente coloca todos os setores da economia numa forma matricial e faz um choque, supondo um milhão de investimentos num setor específico, a gente consegue ver o efeito para trás e para frente que isso gera na economia. Ou seja, o quanto que esse setor aquece quem lhe fornece insumos, o quanto que esse setor aquece setores à frente, para gerar o que a gente chama de efeitos multiplicadores. A gente vê que telecomunicações tem um efeito de 1,44 milhões, ou seja, para cada 1 milhão investido, a gente volta a 1,44 milhões. É bem superior ao que a gente tem, por exemplo, o setor de automobilística, que aí a gente volta a 1,23. Se for falar do efeito multiplicador em ocupação, é maior ainda. Esse 1 milhão gera 40,6 postos de trabalho ao longo de um ano, e em automobilística a gente gera 34,8. Isso não é tudo. Por quê? Porque aqui a gente está olhando exatamente o que a gente consegue quantificar, portanto é um exercício extremamente parcimonioso. Se a gente conseguir quantificar todas as externalidades positivas que o setor gera, esses valores ficam ainda mais significativos. Um jeito da gente colocar a Proxys aqui para expandir essa análise e pensar nos efeitos socioeconômicos, é a gente se aprofundar nessa questão do emprego. Ou seja, as externalidades positivas que a gente consegue gerar no setor de telecomunicações, como é que isso se transborda para empregos formais. O que a gente enxerga? Dando um zoom no setor de teleatendimento, no setor de contact center. Um efeito muito positivo que o setor de telecomunicações gera, diferente de outras atividades econômicas, é a capacidade de gerar empregos formais de maneira difusa no território nacional. Isso, na nossa realidade, é ainda mais importante, visto que não é apenas um desafio de crescer e aumentar a competitividade, mas crescer de maneira inclusiva. Então, a gente vê aqui que o contact center cresce nas regiões norte e nordeste de uma maneira ainda maior do que o mercado de trabalho total. E a importância, a relevância dessas áreas para atrair esse tipo de atividade econômica aumenta e cria lá oportunidade de emprego formal em áreas que são realmente muito mais carentes de atividade econômica. O que isso tem de mais relevante? Por que a gente está dando esse zoom no setor de contact center? Olhando dados públicos sobre qual é o tipo do perfil desse trabalhador, a gente vê que mais da metade são filhos. Ou seja, eles normalmente vêm de uma situação familiar em que o pai tinha uma atividade no setor informal e essa pessoa consegue entrar no mercado formal de trabalho e por ter ali uma jornada menor do que a gente observa na média da economia, a gente nota que esse trabalhador consegue conciliar as atividades do trabalho formal também com estudo. Isso aumenta muito a ascensão social, melhorando a condição de empregabilidade desse público-alvo. Então, isso aqui é uma externalidade positiva que aquele efeito multiplicador lá não capta e que a gente consegue ver aqui essa capacidade de transformação que o setor de telecomunicações gera na economia. Pensando, então, ao invés daquele choque positivo, o contrário. Vamos pensar um choque negativo. Vamos pensar em excluir dessa nossa matriz em sumo-produto essa linha contact center. Como essa linha contact center tem efeitos para trás, ela tem efeitos para frente, ela tem esses efeitos positivos todos de emprego e renda que a gente olhou, se a gente excluir ela da matriz em sumo-produto, a gente vai perder o equivalente ao PIB de Porto Alegre em produção, o equivalente à população de Campinas em postos de trabalho, e o equivalente ao PIB de Teresina em termos de salários gerados. Como a gente vai ter uma caixa específica para ações de cunho de ambiente institucional, é bem importante a gente ter isso em mente, dadas as discussões que a gente tem enxergado na economia brasileira em torno da terceirização. Ou seja, se a gente chegar ao limite de proibir a terceirização de mão de obra, como esse setor aqui, a gente vai ter um efeito negativo muito grande, principalmente no mercado de trabalho formal, principalmente nas regiões que são mais carentes de atividade econômica, para gerar realmente esse processo de inclusão e esse efeito de transbordamento na sociedade brasileira. Isso posto, vamos agora olhar o que está acontecendo com a economia propriamente dita. Então a gente vê já que o setor de telecomunicações avança, tem aí alguns sinais amarelos que a gente vai salientar já já, e que ele tem uma importância socioeconômica muito importante, muito inclusiva para a economia. O que a gente tem enxergado na economia, então? O Brasil continua sendo uma economia muito grande, a gente continua ocupando a posição de número 7 no ranking mundial em 2013 de PIB, mas se a gente for olhar PIB per capita, a gente já vai para a posição número 94. O que isso quer dizer? Que as nossas desigualdades têm diminuído, sim. Isso a gente nota vendo que a barra azul clara tem crescido, ou seja, a participação da classe C tem aumentado, a participação da classe DE tem se reduzido, porém, a desigualdade ainda é muito grande, e isso a gente vê pelo rendimento médio em cada faixa de renda. A gente tem lá na AB 8,5 mil reais mês, e na DE 900 mil reais mês. A gente tem uma diferença bem grande. Então, crescemos, continuamos uma economia muito grande, somos uma economia muito grande, as desigualdades têm se reduzido, mas temos aí desafios importantes em termos de ter um mercado ainda mais agregador. No curto prazo, o que a gente nota? Uma piora nas contas públicas, aqui a gente elegeu o superávit primário para ilustrar, isso é importante para a gente pensar sobre a capacidade de investimento do setor público versus setor privado, para a gente falar lá das nossas ações já já. E no longo prazo, uma expectativa de um crescimento ainda tímido, aquém do que a gente observa em economias similares à nossa, principalmente no grupo dos BRICS. A gente deve fechar o ano de 2014 com um crescimento de 1% e chegar em 2017 com um crescimento ainda inferior a 3% ao ano. Essas são as estimativas atuais da LCA. O mercado consumidor foi uma alavanca muito importante para todos os números que a gente mostrou até aqui. Ele realmente cresceu acima do crescimento do PIB total, mas ele vem mostrando sinais de desaceleração, justamente por conta de uma queda da confiança do consumidor e um aumento na inflação. A inflação aqui na linha medida com todos os seus componentes, o ponto acima 7,3 é quando a gente mede só aquilo que a gente chama de preços livres, ou seja, tirando o mercado regulado, a gente tem uma sensação de inflação ainda mais significativa. Temos uma taxa de juros que voltou a ser a mais elevada do mundo, temos uma economia mais fechada do que economias parecidas, quando a gente tem esse índice de abertura, e o saldo em conta corrente em trajetória negativa. Quando a gente começa a olhar para esses componentes de variável externa, a gente começa a pensar em competitividade, ou seja, como é que será que está a competitividade brasileira em relação às outras economias mundiais. E é justamente isso que se pretende fazer com esses indicadores do Fórum Econômico Mundial. Sim, tem uma série de ressalvas metodológicas que a gente pode fazer aqui sobre essa metodologia, ela é sempre amostral, ela é qualitativa, mas bem ou mal é um termômetro que várias economias usam e que vale a pena a gente se debruçar sobre eles para ver onde é que estão os nossos pontos fracos, onde é que estão os nossos pontos fortes, e a partir daí ver como é que a gente pode avançar para superar isso. O Brasil, no que foi divulgado na semana passada, ocupa a posição de número 57 entre 144 economias que compuseram a amostra na última pesquisa. Nossa principal força é tamanho de mercado, e aqui já acende uma luz amarela, porque se a gente mostrou que o mercado consumidor vem arrefecendo e essa é a nossa principal força, a gente tem que achar outros alicerces, porque essa aposta pode se tornar mais sensível e perigosa para os próximos períodos. Em disponibilidade tecnológica, a gente ocupa a posição de número 58, em infraestrutura 76, em saúde e educação o número 77. Cada um desses pilares é composto por vários indicadores, os próximos slides eu vou mostrar algum deles. Então vamos ver, por exemplo, infraestrutura. Infraestrutura que lá a gente mostrou a posição 76, aqui a gente vê que há vários setores bem abaixo ainda dessa nota geral. O que fica bem acima é justamente o de telefonia, medido aqui como penetração de telefonia móvel, que é o primeiro slide que eu mostrei para os senhores, em que a gente tem a cobertura de telefonia móvel pegando todo o território nacional, e 1.36 dispositivos móveis habilitados por habitante. Se a gente olhar em instituições, a gente também tem uma... Ficamos na penúltima posição em termos de peso de regulação governamental, atrás apenas da gente, a Venezuela. Em eficiência de gastos públicos, a percepção das pessoas que compuseram essa pesquisa nos coloca na posição de número 137. Qualidade da educação primária, a gente tem uma posição bem baixa, 126, e mesmo que a gente tenha posições maiores, no que eles chamam de capacitação de mão de obra, ou seja, passada a educação primária, estudos técnicos, estudos de faculdade, a gente tem posições melhores, o que preocupa é justamente o funil que acontece entre a educação primária e quem consegue, de fato, chegar numa escolaridade acima disso. O que reforça bem essa importância de se criar mercado de trabalho formal de maneira difusa, com condições de aprimoramento e de maior educação de uma maneira mais ampla na economia. O programa de banda larga nas escolas, ele é um sucesso, sim, a gente já tem aqui 68 mil escolas públicas conectadas, porém o uso é muito tímido. A gente ainda precisa aumentar o uso para sentir esse efeito de maneira significativa na economia como um todo. A infraestrutura já chegou, mas a utilidade ainda é muito tímida. Temos destaque em intercâmbio tecnológico, pratiques, ou seja, a gente realmente tem aqui uma abertura e uma participação de atores externos que nos deixam em dia com o que tem aparecido de mais novidade, de maior inovação no que diz respeito a isso, porém a gente tem uma baixa qualificação de mão de obra, apta de fato usar de forma intensiva esse potencial de TICs. E TICs são importantes? São. A gente avaliou aqui várias experiências internacionais, a gente tem uma versão ampliada desse trabalho que lista uma série de iniciativas que passam por saúde, passam por educação, passam por infraestrutura e que dão realmente um salto na produtividade das economias, ou seja, a gente consegue fazer mais em menos tempo e melhor. Então, mesmo no caso do Brasil, a gente compilou a experiência do Banco Postal, em que a gente consegue ver o efeito econômico que a gente gera nas localidades em que o fato de você ter agora uma agência bancária faz com que todo mundo receba seu salário onde mora e gaste o seu salário ali, e isso gera um efeito multiplicador muito grande e significativo em localidades de mais baixa renda. E isso é uma ação que a TIC consegue propiciar de maneira mais rápida e intensa. Então, com base nisso, qual foi o desafio em termos de modelagem econômica que nos foi dado nesse ano? De adaptarmos o nosso modelo de GAPS, que já é de conhecimento dos senhores, em que a gente tinha lá um mapa de desigualdade dos países, para que a gente consiga, de alguma maneira, relacionar investimentos em TIC com a evolução na competitividade das economias. Para tanto, a gente desenvolveu o modelo em dois eixos. O eixo horizontal tem um conjunto de variáveis que permite medir o acesso, ou seja, ele está mais ligado a questões de infraestrutura mesmo, mas não só a infraestrutura pura, já com alguns elementos que permitam captar a habilidade daquela economia de fato acessar TICs. E no eixo vertical, as condições para o uso, propriamente dito. Então, aqui a gente vai ter questões muito mais dada a infraestrutura, como é que as pessoas conseguem fazer uso desse conteúdo e, portanto, ter o conteúdo já é algo que a gente consegue captar aqui. Construímos isso. Isso é uma adaptação de um modelo apresentado pela Febratel em 2005, em que a gente tinha esse modelo apresentado pela Telebrasil em 2005, a gente tinha aqui esses dois eixos, adaptamos esses dois eixos com dois propósitos. Da gente conseguir conversar melhor com o Fórum Econômico Mundial e também da gente conseguir replicar esse modelo em nível estadual, ou seja, conseguir ver as desigualdades estaduais de ter ou não acesso e uso de TIC. Colocando esses quatro quadrantes, o que a gente percebe? O quadrante inferior, a gente vai ter níveis baixos, tanto de uso quanto de acesso, tanto do eixo vertical quanto do eixo horizontal. E a meta é caminhar cada vez mais para o quadrante mais escuro, em que a gente vai ter valores tanto de acesso quanto condições de uso maiores. Olhando para o mundo em 2005, a gente tem essa foto. O Brasil é a bolinha amarela, as duas bolinhas verdes são os extremos do Brasil, ou seja, o estado mais bem posicionado lá no quadrante mais escuro, a gente já tinha condição de figurar no melhor quadrante. E aqui a gente também tem alguém no quadrante inferior, isso mostra realmente uma situação de desigualdade. E o Brasil ali, mostrando que a gente tinha já em 2005 muito mais condições de acesso, porque a gente está em valores maiores, no eixo horizontal, do que condições de uso propriamente dito, que é o que a gente enxerga no eixo vertical. O que será que aconteceu ao longo do tempo? Ao longo do tempo, a gente espera que todo mundo avance, e a ideia é ver conforme a gente consegue avançar na diagonal, porque aí a gente vai melhorando nos dois eixos, e vendo a nossa posição relativa em relação ao que o mundo tem feito. Em 2012, o Brasil consegue sim chegar no primeiro quadrante, mas veja que ele está bem limítrofe ali. Ele está já numa posição melhor, conseguimos ficar no quadrante mais escuro, mas a gente está ali um pouquinho no limite de passar para um quadrante abaixo. Em termos de simulação, olhando para os estados brasileiros, como a gente plotou os extremos, a gente enxerga isso aqui. A região norte e nordeste, que estão em amarelo e em verde, ficam no quadrante com valores mais modestos, tanto para acesso quanto para condições de uso, em 2005. E em 2012, a gente vê que a gente espalha, mas tem uma barreira difícil de ultrapassar de um quadrante para o outro, que represa a maior parte ainda dos estados, norte e nordeste, continuam ali na fronteira, no limite do outro quadrante. Esse é o perigo, inclusive, para as economias, ou seja, de você chegar muito perto de um quadrante superior, e de repente você não conseguir ultrapassar isso. Os ganhos marginais, eles vão ser sempre mais suaves, quando a gente já está no quadrante superior, mas é importante que a gente não interrompa a trajetória de subida e consiga ir dando saltos para, de fato, apresentar essa evolução consistentemente ao longo do tempo. O que fizemos? Como a Telebrasil apresentou esse estudo em 2005, em que compunha ali uma agenda pública muito calcada em tiques, a gente simulou nesse nosso modelo onde o Brasil estaria caso essa agenda tivesse sido implementada. Então, essa bolinha amarela mostra exatamente onde estamos hoje. Conhecemos as políticas que foram indicadas, simulamos nos eixos para ver onde o Brasil teria condições de chegar. E a gente vê que o Brasil estaria muito mais próximo da Itália e Chile, descolando aí de México e Colômbia, e já estaria nos levando muito mais para o centro desse quadrante superior, que é onde a gente precisa estar para chegar de um jeito mais estável e sustentável no quadrante superior. Isso aqui demonstra, dentro desse modelo, como que os efeitos em tiques, de fato, aumentam a nossa competitividade. Fazendo um paralelo com o Fórum Econômico Mundial, nos dias de hoje, a gente teria condições de estar 10 posições à frente. Ao invés de estar lá em 57, a gente já estaria em 47. Com base nisso, a gente começa a desenhar, então, quais que seriam as principais políticas econômicas que deveriam ser implementadas num futuro próximo, para a gente conseguir manter essa trajetória virtuosa de se firmar nesse quadrante superior. E estamos aqui numa situação amarela, digamos assim, para aquela trajetória positiva de investimentos que foi crucial para os números positivos de telecom que a gente apresentou aqui. A gente vê, como já foi mostrado no primeiro painel de hoje, com muito detalhe, o como que custos de capital, obrigações regulatórias, impostos e fundos, custos com licença, prejudicam a rentabilidade e, consequentemente, a capacidade de investimento do setor privado. Isso foi exaltivamente aqui apresentado. Adicionalmente, ao que já foi apresentado sobre isso, a gente recupera aqui um slide apresentado no painel passado, atualizando para mostrar que hoje continuamos com um recolhimento aos cofres públicos muito significativo. Em 2013, a gente observa um recolhimento de 59 bilhões aos cofres públicos, sendo que desses 59 bilhões, 7,2 bilhões em Fust, Funtel e Fistel, e 51,8 bilhões em demais tributos. Isso faz com que a gente tenha tributos e fundos respondendo por mais de cinco vezes o lucro líquido. E se a gente for olhar aqui a relação de receita de serviços comparando esses valores, tributos e fundos respondem por 29,3 bilhões, e o que fica para o acionista 2,5 bilhões, é uma proporção em torno de 12 vezes. Então, isso comprova aquela balança desnivelada e preocupa muito a trajetória de investimento crescente que a gente apontou e que precisa continuar crescente, dado que investimentos em massificação no setor de telecomunicações são constantes. O que mais que enxergamos? Uma necessidade urgente de modernizar o marco regulatório. Aqui a gente está destacando um item só, o trabalho da conta de outros itens, em que a gente tem um custo de TFF que prejudica a rápida expansão de outras tecnologias, como o que a gente destaca aqui da banda K, deixando uma simetria em relação às redes terrestres e isso, no momento tecnológico que a gente está, pode sim gerar atrasos para uma evolução da maneira como a gente precisa. E maior celeridade também na efetivação das políticas, ou seja, sim, fazemos muitas coisas positivas para o setor também, mas da maneira como a gente faz, e é isso que o Fórum Econômico Mundial capta naqueles itens de ambiente institucional e de regulação, a gente acaba enxergando uma morosidade grande para sentir a efetividade disso no mercado. Então, em setembro de 2012, a gente enxergou a lei que permite a desoneração do Fistel para o M2M, caminhamos até maio de 2014, quando houve um decreto que definiu, afinal, o que seriam esses dispositivos, e agora, em agosto, com a previsão de efetivação em setembro, a gente tem a expectativa de sentir, de fato, o efeito dessa desoneração tão importante para a internet das coisas, para o M2M. Um outro caráter da nossa economia que impõe urgência nas mudanças é o chamado bônus demográfico, ou seja, tudo o que a gente tem falado sobre essa necessidade de capacitação, de aumentar a produtividade da mão de obra, vai criando uma urgência ainda maior, porque já já a gente vai ter na economia brasileira mais pessoas saindo do mercado de trabalho do que pessoas entrando no mercado de trabalho. significa dizer que quem entra vai ter que produzir mais e melhor por mais pessoas. Isso é ganho de produtividade, isso se consegue com capacitação e efeitos que demoram a ser sentidos. O que reforça a nossa necessidade de fazer mais, melhor e diferente. E de toda a experiência que a gente compilou, certamente as TICs ajudam muito nisso. Por isso que a gente desenhou esse projeto Brasil Digital Inovador e Competitivo com cinco eixos estratégicos, dez linhas de ações e trinta iniciativas. O primeiro eixo estratégico é justamente serviços e aplicações. Aqui aparece um conjunto de TICs nos mais diversos setores sociais e econômicos que pretendem justamente promover um desenvolvimento econômico sustentável com o bem-estar social em linha com as demandas da sociedade. Então aqui tem uma série de questões de mobilidade urbana, de saneamento, de gestão ambiental que conferem uma agilidade e uma maneira de fazer diferente e que pode ser implementado no dia seguinte, ou seja, a gente não carece de nenhuma mudança legal, nenhuma mudança da maneira como os negócios são feitos na economia, para que a gente já comece a sentir esse efeito chamado de spillover no modelo de crescimento econômico, ou seja, esse efeito transbordamento que as TICs causam na economia. Seguido a esse eixo, a gente tem os outros quatro. A conectividade efetiva, aqui a ideia é a gente pensar na viabilidade econômica, na sustentabilidade econômica do setor, portanto, o conceito de mercado levado mais conjugadamente, ou seja, a oferta e a demanda andando juntas, a infraestrutura com condições de uso, isso é uma conexão efetiva que permite realmente um uso pleno e a gente conseguir ter uma potencialidade maior e melhor dos serviços de telecomunicações. O ambiente institucional, aqui a gente lista o que é do nosso entendimento as prioridades das peças legais em discussão e da questão da representatividade e outros assuntos que busquem realmente promover um ambiente mais favorável ao investimento para que a gente não tenha uma ruptura nessa trajetória. Capacitação, uma capacitação que converse com essa inovação, que converse com essa necessidade de maior envolvimento de TIC na sociedade. Inovação e empreendedorismo para que a gente tenha esse ciclo virtuoso alimentado constantemente, o que nos leva para elevar de fato telecomunicações como um pilar essencial para o desenvolvimento econômico e social sustentável no país. Feito isso, com essa lista de ações, essas 30 iniciativas, a gente consegue voltar aqui para o nosso modelo, deixar o mundo do jeito que ele é hoje e pensar assim, se a gente efetivar essa agenda pública, onde será que o Brasil consegue chegar em 2018? Ou seja, qual que é o potencial brasileiro em 2018? E a gente vê que a gente consegue chegar entre as atuais 30 economias mais competitivas do Fórum Econômico Mundial. A gente consegue chegar em patamares atuais de China e Itália, que é exatamente onde já poderíamos estar, se em 2005 a gente tivesse conseguido implementar as ações indicadas no mesmo fórum aqui. E para 2022, onde chegaremos? Então, saindo de 2018, a gente avança, a gente avança a ponto de conseguir chegar entre as 20 economias mais competitivas do Fórum Econômico Mundial. Ou seja, esse é o resultado que se espera do projeto Brasil Digital Inovador e Competitivo. O que esse modelo permite? Como ele é todo alimentado com dados públicos e ele também é alimentado com o que sai no Fórum Econômico Mundial, ele permite que a gente tenha um acompanhamento anual das políticas feitas e como é que elas de fato se refletem no nosso desenvolvimento, no nosso desenvolvimento relativo às outras economias. Então, a gente vê que Colômbia, Chile, fizeram uma série de ações importantes aqui. À tarde, a gente vai poder discutir o caso da Colômbia, que mostram justamente como é que essas economias evoluem mais e mais rápido e a gente agora consegue ter uma ferramenta que permita esse acompanhamento recorrente para ver se de fato a agenda pública consegue impulsionar e firmar o Brasil cada vez mais no primeiro quadrante. Essa é a ideia da gente ter um projeto que permita preservar todas as conquistas que a gente mostrou aqui, ou seja, um mercado realmente pungente, relevante, em linha com os avanços tecnológicos que aparecem no âmbito mundial de uma maneira crescente, sustentável e duradoura. Esse foi o nosso propósito nesse apanhado de proposições que devem ser debatidas ainda mais nesse ano em que a gente tem aí a discussão de um novo ciclo de governo que se inicia no ano que vem. E essa foi a nossa intenção. Fico completamente à disposição para discutir com os senhores detalhes sobre isso. Agradeço muito mais uma vez o convite, a participação de todos, em especial de toda a equipe da Telebrasil que foi fundamental para a gente conseguir chegar a esses resultados. Muito obrigada, sigo à disposição. para a gente conseguir um novo ciclo. Obrigado.